Eita vida boa danada, viu? Esse é um sucesso nosso, ouvidinha boa Mas é a perreada Segura! Oxê! Epa! Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Com você eu tenho tudo e sem você não tenho nada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada E com você eu tenho tudo e sem você não tenho nada Pra que tanto dinheiro Sem o seu amor Pra que tanto frio Sem o seu calor Pra que tanta mulher se você não está aqui Pra que eu chorar se é bem melhor Pra que tantas estrelas brilhando no céu Pra que tanta amargura se você é meu Pra que tanta esperança se você não vem Pra que tanto ódio se eu te quero bem Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Com você tenho tudo, sem você não tenho nada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Com você tenho tudo, sem você não tenho nada Eita vida boa ferreada Com você tenho tudo, sem você não tenho nada Eita vida boa ferreada Com você tenho tudo, sem você não tenho nada Pra que tanto dinheiro sem o seu amor Pra que tanto frio sem o seu calor Pra que tanta mulher se você não está aqui Pra que chorar se é bem melhor correr Pra que tantas estrelas brilhando no céu Pra que tanta amargura se você é meu Pra que tanta esperança se você não vem Pra que tanto ódio se eu te quero bem Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Com você tenho tudo, sem você não tenho nada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Com você tenho tudo, sem você não tenho nada Viva! Todo mundo balança